oi gente eu sou a tata ea nossa conversa de hoje vai ser sobre relacionamentos tóxicos lembrando que relacionamento tóxico não tem nada a ver com gênero a gente tem muita mulher por aí que é hétero e gosta só de homem é ter e aí fica aí homem é ter assim tudo escroto e homem escroto eu tenho que me acostumar com isso não tem nada a ver assim como tem muito homem que se interessa por mulheres e daí ficar é porque mulher assim mulher é tudo louca é louca louco não tem nada a ver tudo bem não tem nada a ver com isso a gente vai falar sobre pessoas ok sobre pessoas específicas que tornam os seus próprios relacionamentos tóxicos então se tu quer saber se tu tá vivendo um relacionamento tóxico porque quantas vezes né a gente está dentro de um relacionamento tóxico e o ambiente é tão tóxico é tão viciante assim como a própria palavra tóxica diz né uma coisa que se vicia quando é tóxico é químico é viciante e o químico é real porque esperta certas reações químicas mesmo dentro do nosso corpo que a gente acaba vivendo naquilo como se fosse normal como se fosse a igual acabei de falar esses conceitos generalizados que se tem de homem e de mulher né então a pessoa acaba vendo um relacionamento achando que é todo mundo assim e oi tudo bom de vida saudável psicologicamente existem relacionamentos muito bons por aí você não precisa estar é vivendo nem se punindo de nada vivendo um relacionamento assim tá bom então energeticamente e psicologicamente falando a gente só mantém uma relação com alguém que ou tem coisas que nos faltam ou tem coisas que nos sobram obviamente né porque ninguém vai ser igualzinho a você ninguém vai ter todas as características iguais a ti mesmo sabendo que existem casais que aí a gente é igual a gente é idêntica é por isso que ele se dá muito bem não igual nunca é idêntico nunca é então assim psicologicamente falando a gente normalmente se atrai por pessoas que parecem ter coisas características é atitudes que a gente não teria psicologicamente falando e energeticamente falando a gente não tem muita a capacidade de poder conviver por muito tempo com alguém que não tem é a percepção da gente real sabe assim quando aquela pessoa não te conhece de verdade não sabe quem tu é de verdade não reconhece as suas características positivas e negativas realmente energeticamente a parada não fui o relacionamento não vai então já falei bastante aqui no canal né sobre padrões que o romantismo fica ali mostrando pra gente é normal isso aí é normal super normal isso aí acontece isso acontece em todo o relacionamento mas muitas características dessas que a gente vem em fios e tudo mais só tá meio que reforçando a idéia na nossa cabecinha de que um relacionamento tóxico é normal e não é normal se tem um relacionamento assim ninguém sair liso de um relacionamento tóxico eu não estou dizendo que se as características que for falar aqui baterem com o relacionamento que você terminar não às vezes a pessoa que está sendo tóxica da relação é tão mesmo ou então às vezes seu parceiro a sua parceira não está fazendo por mal não está percebendo às vezes são vícios que vão sendo criados no dia a dia são limites que vai faltando por impor que vai faltando ela empurra e limpor enfim que vão tornando um relacionamento tóxico e aquela coisa a gente ninguém se relaciona sozinho enquanto está se relacionando com alguém metade da responsabilidade é tua metade da responsabilidade é da pessoa então nada de botar os pés pelas mãos nada de tudo perceber assim cara meu relacionamento está tóxico vou terminar peraim ou tudo bom vamos terminar não é assim são coisas que vai percebendo procurem mais materiais a respeito disso se você identificar em relação de vocês como tóxica ea minha recomendação é conversa com teu parceiro com a tua parceira e fala ó tô achando que eu tô sendo uma pessoa que tá me prejudicando que o nosso relacionamento assim não tá legal e eu gosto de ti eu queria continuar e tal ou não né você tem um motivo de tu ver que o negócio já era enfim cuidem bem dos seus relacionamentos cara pra começar quando está se relacionando com uma pessoa o ideal é que essa pessoa não interfira negativamente na tua autoestima na maneira que tu te vê na maneira que tu vê o mundo e muito menos na tua felicidade se essa pessoa está te tornando uma pessoa infeliz ou se ela está causando situações que estão te deixando infeliz alerta cuidado porque tu vai continuar vivendo com uma pessoa que fica te condicionando a não ser a melhor versão ou a mais feliz de ti mesmo que pode ser feliz né então se não tiver feliz já liga um alertinha aí e continua aqui comigo a fala em felicidade eu tenho feito muitos vídeos lá no meu instagram no igtv falando sobre a vida está sendo bem legal um material diferente já que aqui no youtube eu falo só de relacionamentos amorosos normalmente a maioria dos meus vídeos do meu material produzido aqui é isso lá no instagram fazendo material bem diferente então se você quiser me seguir lá e ver outras coisinhas vai ser bem legal tenho certeza que vocês vão gostar enfim eu escrevi uma listinha aqui com tópicos seis pontos para você identificar se você está vivendo um relacionamento tóxico o primeiro ponto é quando a pessoa menospreza as tuas escolhas menospreza o teu gosto menospreza as coisas que tu curte sabe assim às vezes ela dá a entender que tu não vai conseguir alcançar os seus objetivos pode ser no trabalho pode ser sei lá um esporte novo que tu tá começando uma dieta alguma coisa a pessoa sempre que tem oportunidade ela dá a entender que tu não vai conseguir ou então ela fica muito feliz quando ela te convence ou quando ela faz tu mudar a tua opinião por exemplo tu queria num lugar ela te convence de não ir aí ela fica feliz ou ao contrário né tu não queria ela te força aí quando tu topa ela que bom é isso ela meio que dita as regras da situação ali dita os teus horários dito o que tu vai fazer dito o que tu faz o que tu não faz isso não é normal isso não é legal é legal que seja dividido então isso sim pode ser um indício que o seu relacionamento é um pouco tóxico o segundo indício é o seguinte cara quem ama dá espaço então se a pessoa toda vez que tu inventa de sair com os teus amigos ou então de sair com a tua família ou então de sair com pessoas que ela não esteja incluída ela coloca em pensilho sabe assim fica fazendo drama fica fazendo uma coisa ou então briga contigo arranja um rolo faz um esquema marca outro compromisso marca um lance que tu não pode deixar de só pra tramar contra esse teu compromisso que ela não está incluída isso não é bom isso não é saudável porque isso significa que ela fica mal com qualquer sinal de independência teu isso vai se expandindo não só pra quando vai sair com seus amigos mas significa também que essa pessoa não fica feliz com as suas conquistas ela não fica feliz com que tu vá fazer determinadas coisas então isso sim pode ser um sinal bem forte de que você está no relacionamento tóxico o terceiro ponto é bem alarmante que é a pessoa não respeita sua individualidade é super parecido com esse segundo ela associa individualidade a traição sabe assim quando tu precisa de um momento para ti ou de situações ou de coisas que tu precisa fazer tudo mesmo ou então que nem eu falei no item interior de sair com determinadas pessoas que ela não esteja incluída ela fica associando aquilo a traição sempre que ela tem oportunidade ela dá uma mexidinha no celular ela vasculha tuas coisas ela pergunta o que é isso que é aquilo porque aquele dia não sei o que mas aonde que tu foi não sei aonde confia da tua rota tá mas tu tinha ido não sei aonde mas daqui a pouco tu não falou que tu sabe assim tá sempre te botando em questão tá sempre botando em questão o quanto tu quer tá com ela ou o quanto tu não tá tramando tudo pelas costas dela isso não é normal porque o ponto número um para tu te relacionar com uma pessoa que quer é confiança então quando a pessoa associa a tua individualidade a desconfiança isso é muito ruim muito ruim mesmo não é nada saudável o quarto ponto é quando você sentir medo insegurança chega a quase despertar uma crise de ansiedade quando tu tem que ficar conversando muito com a pessoa tu se sente é o coração acelera demais mas não no sentido bom não naquele sentido de que ai eu vou ver ele eu vou ver ela mas naquele sentido que quando tu tem que argumentar sobre alguma coisa quando vocês tem que tomar alguma decisão ou então quando tu quer sei lá conversar sobre qualquer coisa convidar a pessoa para ir para algum lugar ou falar que ai olha o que tu acha da gente tomar tal tal da gente fazer tal coisa na nossa vida ou o que sabe assim coisas de casal decisões de casal te dá um nervoso tu fica com a mão suando palpita o coração porque tu sabe que tu vai ter que te desgastar muito para poder convencer aquela pessoa de determinada coisa ou para poder simplesmente falar alguma notícia falar alguma coisa para ela então isso é um sinal gigantesco que sim essa pessoa está sendo muito tóxica no relacionamento de vocês sabe aquele relacionamento assim que a pessoa vive pisando em ovos no que vai falar porque se não porque se a outra discordar e aí já já dá um rolo já dá uma briga interminável então putz isso é tenso né cara o quinto sinal é quando a pessoa te insulta por qualquer por qualquer motivo por qualquer coisa ela sempre tá certa e tu sempre tá errado ou ela ele sempre tá certo e tu sempre tá errada aí quando a situação desenrola ali que ela percebe que ela tava errada ela que eu tô falando é pessoa tá aí ela dá risada e engraçado mas se tu tiver errado ele vai ficar te massacrando ali o resto do dia falando viu eu tava certa viu tu é burro ou tu é burra sabe assim quando a pessoa te diminui ela não perde a oportunidade de diminuir ela não perde a oportunidade de dizer que ela é a dona da razão e que tu não sabe de nada péssimo ainda nesse item esse tipo de pessoa no relacionamento às vezes a pessoa não é assim sabe gente às vezes a pessoa tá sendo assim contigo porque tu dá espaço tu dá brecha tu não impõe teus limites igual falei no início do vídeo mas normalmente nesse tipo de situação esse tipo de pessoa também ele ela fica incapaz de pedir desculpas então aquilo que eu falei quando ela vê que ela tá errada ela não pede desculpa ela simplesmente faz uma piada rir e falar é normal eu erro aquela outra vez aí puxa um erro teu de antigamente eu puxo um erro teu não um erro mas assim alguns lisa então da semana passada aquela vez também diz que era não sei quem não era ela nunca admite o próprio erro nunca pede desculpas e sempre faz tu se sentir menor se sentir burro burra entendeu e o sexto indício é ficar fazendo piadinhas ou então sempre que pode fica falando muito sobre o término fica dando indícios de que ó fica ligado ó é assim pra mim pra mim não dá é por isso que eu tenho vontade de te largar ai por isso sabe assim aquela pessoa que sempre que ela pode ela te bota em estado de alerta é pra te deixar inseguro é pra te deixar insegura é pra tu acreditar que tu é menor então tá super ligado ao lance do desprezo que eu falei no outro item a pessoa toda oportunidade que ela tem ela quer dizer que tu é menor ela quer dizer que tu é pior ela quer dizer que tu tem que tá ligado porque ela é muita coisa pra ti cara super tóxico como é que alguém vai viver no relacionamento assim com insegurança achando que ela tá pouco vai escapar então eu tenho que ficar ligada então eu tenho que ser fazer tudo que ela quer em todos os lugares que ele quer falar do jeito que a pessoa quer concordar com as coisas que a pessoa quer mudar tu não tá vivendo a tua vida tu não tá sendo tu sabe lá no início do vídeo que eu falei que a pessoa energeticamente a gente não consegue conviver muito por muito tempo com a pessoa que não sabe realmente é não reconhece as nossas características é isso energeticamente tu vai sabe assim a tua luzinha vai apagando o teu life vai piscando tu vai ficando fraco tu vai ficando vai perdendo a tua essência tu vai esquecendo quem é tu porque ali no dia a dia pra evitar uma briga pra evitar um confronto pra evitar um término igual eu falei nesse último item por causa de medo de terminar e tal a pessoa acaba cedendo 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 e quando ela vê ela cedeu tanto que ela já não é mais ela então cuidado com esse tipo de relacionamento tá bom não quero isso não desejo isso pra ninguém se você tá percebendo que seu relacionamento tá tendo alguns pontos alguns itens desse que eu falei conversa com teu parceiro com a tua parceira não é que eu tô querendo aqui que aí teu relacionamento é tóxico termina igual eu falei agora pouco não cara conversa às vezes a pessoa não tá fazendo por mal você está cedendo demais às vezes tá cedendo de menos então conversem tá bom relacionamento é assim mesmo não existe relacionamento perfeito impecável eu tenho certeza que a maioria de vocês se tá no relacionamento sério vai identificar alguns pontos dessa lista sim fazer o que conversem com seus parceiros tá bom foi isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse acho que vocês vão gostar desse aqui dessa playlist não esquece de me seguir lá no instagram se inscreve no canal um beijo tchau